Embora detalhes precisos sobre sua vida sejam incertos, a tradição o coloca como um centurião romano no século IV, possivelmente na Armênia. Inicialmente, Expedito levava uma vida mundana, dedicada aos prazeres e adiando sua conversão ao cristianismo. Tentado por um demônio em forma de corvo que gritava crás, crás, em latim, amanhã, que surgiu para adiar sua conversão, teria pisado a criatura dizendo-o adi, hoje, significando sua disposição heroica de converter-se de imediato. Essa história reforçou a imagem de Expedito como um santo que intercede em situações que exigem resolução rápida. Esse evento o impactou profundamente, levando-o a uma imediata conversão ao cristianismo. A partir de então, Expedito se dedicou à fé com fervor, pregando o Evangelho e inspirando outros com sua mudança de vida. Sua fé e exemplo o tornaram um líder influente entre os soldados, levando muitos à conversão. Isso despertou a ira do imperador, Diocleciano, conhecido por perseguir os cristãos. Expedito foi preso e torturado por sua fé, recusando-se a renunciar ao cristianismo. Diante de sua firmeza, Diocleciano condenou a morte. Expedito foi decapitado no dia 19 de abril de 303, em Melitene, na Armênia. Oremos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, que destes a santo Expedito a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos, por sua intercessão, suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Expedito, rogai por nós.